Mais uma vez, a classe trabalhadora está nas ruas, ocupando os espaços, porque nós entendemos que o povo do Rio Grande do Norte já disse o que pensa desse cidadão, quando ele não foi reeleito deputado do Estado Federal. Foi uma ação nossa do movimento sindical, pelas denúncias. E aí nós somos surpreendidos com essa homenagem por serviços prestados ao povo potiguar. Aí a gente se pergunta que serviços, se até hoje Rogério Marinho só tem tido ações para retirar direitos da classe trabalhadora, direitos históricos conquistados. Isso vem desde o impeachment de Dilma, quando a gente se posicionou contra esse impeachment, a gente já sabia o que vinha por trás de tudo isso. Depois veio a aprovação daquela PEC, que acho que todo mundo lembra, que congela os investimentos em saúde, educação e segurança. A gente vê hoje os efeitos disso no nosso dia a dia, são os recursos da educação sendo cortados, é a escola sem partido, é a reforma trabalhista, que é a precaritização dos serviços, é a reforma da previdência. Então a gente entende que esse cidadão não tem nada para receber uma homenagem, muito pelo contrário, ele deveria estar recebendo do povo do Rio Grande do Norte o título de persona non grata. Porque até hoje o que ele tem feito com o povo do Rio Grande do Norte e com o povo desse país, porque essas medidas atingem a todo o povo brasileiro, é trazer retrocessos e retirada de direitos históricos conquistados pela classe trabalhadora. Então não vamos arredar o pé, não vamos deixar que essa homenagem, que essa sessão aconteça. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti